Música Amor, avante, avante meu bugue, que nós livramos por ti, na vitória ou na derrota é o tempo, hoje sempre Guarani, é Guarani, é Guarani. Amor! Amor! Há uns últimos minutos, vão defensive com um jogo. Obrigada! O Rádio é o Câmara do Rio de Janeiro, e o Câmara do Rio de Janeiro é o Câmara do Rio de Janeiro. O que é o Romário? Aplausos Aplausos De qualquer jeito no final Então o importante pra gente era ganhar o jogo Naturalmente que se pudesse ganhar o jogo Com uma margem maior Seria bom, mas nós não conseguimos Bola na trave Muitos lances perdidos, bola que atravessa na frente O cara não entra Então é dificuldade Trabalhar com garotos é muito difícil O garoto treina demais, corre demais no coletivo Chega no dia do jogo e você coloca Você não vê metade da coisa Então eu estou dando oportunidade pra me ver Quem é quem no meu grupo Você acha que é uma vantagem Pro Campinas poder jogar pelo empate Dependendo do jogo do Brasilense, do resultado? Veja bem, é uma situação difícil Porque eles também não podem jogar pelo empate Porque o Outro time também pode fazer goleada No último jogo e levar vantagem Que termina todo mundo com 5 pontos Tá, mas o Campinas e o Guarani jogam depois, né? Então, mas eles jogam Eles podem ter uma vantagem Então não tem esse negócio de jogar por empate Nós temos que jogar pra ganhar todos os jogos Infelizmente o primeiro jogo não conseguimos Hoje nós conseguimos ganhar Poderia ter havido uma margem maior Mas não conseguimos O que nós vamos fazer? A vitória veio, mas a qualidade do time Te agrada? Enfim, você avalia que houve uma melhora Da primeira apresentação do Guarani pra essa segunda? Veja bem, eu não acho que houve uma grande partida Eu acho que nós dominamos o jogo Tudo, mas nós não jogamos bem É aquele Aquele domínio que engana todo mundo Se nós tivéssemos Transformado em gols A qualidade que nós tivemos em campo Talvez o resultado seria diferente A qualidade melhorava Então todo mundo fica reclamando aqui Todo mundo quer goleada E eu também queria que acontecesse Mas não aconteceu O que nós vamos fazer? E eu também queria que acontecesse E eu também queria que acontecesse E eu também queria que acontecesse A CIDADE NO BRASIL